Pessoal, hoje eu vou fazer uma receita do Fábio Guimarães e eu vou estar utilizando para essa receita essa receita é um sabão de coco e eu vou estar utilizando 140 gramas de água lembrando que 140 gramas de água medindo em ml vai dar 150 ml, então eu vou fazer igual ele fez então eu vou estar colocando aqui, nessa vasilha 140 gramas de soda a 98% e eu vou colocar a água vou mexer um pouquinho e vou colocar ali num cantinho então aqui eu tenho as forminhas que eu vou colocar vou deixar ela ali para acabar dissolver então aqui tem 140 gramas de soda diluída em 150 gramas de água meio litro de sebo meio litro de óleo 500 ml de polpa de coco aqui, 500 ml de polpa de coco então eu vou pegar essa polpa de coco vou estar colocando aqui nessa bacia ele bateu o coco com o sebo aliás, ele usou gordura vegetal como eu não tenho gordura vegetal, eu tenho sebo então eu vou estar utilizando o sebo e para mim o sebo aqui é fácil a gordura vegetal também é, mas como eu tenho sebo de sobra eu vou utilizar, eu utilizo o sebo então ele bateu no liquidificador a polpa do sebo com o óleo ele bateu a polpa do sebo, não gente, desculpa a polpa do, ele bateu o coco junto com o sebo e o óleo como o meu já está batido, estava guardado então eu vou estar misturando aqui na vasilha espero que dê certo igual o dele então eu vou estar misturando aqui o sebo o óleo que lá no vídeo do Fábio ele fala que colocar a soda direto no no coco batido ele tira a soda tira as propriedades do sebo do coco desculpa falando tudo errado então ele falou que a soda tira todas as propriedades do coco então não fica um sabão legitimamente de coco então eu vou tentar fazer, seguir a receita dele passo a passo e a soda já diluiu todo lembrando que a minha água é água de poço na receita dele ele pede ele pede água filtrada então o que é água de poço então vou estar acrescentando aqui a soda vou chegar pra cá vou colocar aqui a soda dissolvida, diluída e vou mexer pessoal, vocês usem luvas máscara para proteger a saúde de vocês hoje eu estou usando só luva não estou usando máscara mas tem que usar os EPIs certo o certo é usar até camisa com manga mas a pessoa teimosa, né? usa aliás só luva hoje eu saí hoje para comprar umas forminhas, uns ingredientes com intenção de comprar a máscara esqueci mas amanhã eu vou estar comprando a máscara a receita dele ele bateu cerca de 20 minutos vou bater um pouco aqui junto com vocês e pessoal ele tirou toda aquela pelinha marronzinha que o coco tem e eu não tirei a minha eu bati com aquela pelinha então o sabão dele ficou bem branquinho o meu não sei se vai ficar bem branquinho não mas vamos lá, né? espero que dê certo as receitas do Fábio elas são bem detalhadas bem explicadas então assim, não tem como errar vamos lá Então pessoal, bati por cerca de 5 minutos Ele ainda tá assim Já ocorreu a primeira sabonificação E eu vou tá levando ali pra Pra minha área de lavar a roupa Pra tá batendo com o mixer Porque Senão o vídeo vai ficar muito longo Eu não vou bater aqui porque Senão eu vou acordar a minha neta Pra dormir na bebê Então já volto Um minutinho só Então pessoal A dele não ficou escura assim O dele ficou mais claro E mais grosso E eu vou informar o meu assim Mexer mais um pouco aqui Parece que ele tá Engroçando mais Olha aí Então ele ficando Nesse ponto aqui De traço, mingau Mingau grosso Aí já pode informar ele Eu vou tá informando ele agora Assim que eu terminar eu volto com vocês Terminar de informar Vou nem comecei Assim que eu informar ele eu volto com vocês Então pessoal Essa receita rendeu 5 barra Barra grande E parece que vai ficar bom Essa vai ficar boa E Quando ela ficar firme E se eu for desinformar Eu volto com vocês Eu queria pedir também pra vocês Que não for inscrito No meu canal Que se inscreva Curte Comente Compartilhe em suas redes sociais Grupo de whatsapp E deixa um comentário lá Pra eu tá respondendo vocês Então por enquanto Hoje É isso Assim que ele firmar Endurecer Eu volto com vocês Então pessoal O sabão de coco tá pronto Só que ele ficou assim Não sei por que Ó Ele tá bem Bem firme Não sei se ele vai clarear Mas ó Bem duro 5 barra Essa tá clareando Mas aí tem esse miolinho Que tá Sei lá Roxo Esse aqui tá de uma outra cor Não é isso Obrigada a todos E até a próxima Obrigado 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 Obrigado